148 deficientes auditivos trabalham no Superior Tribunal de Justiça. A política de inclusão do STJ atende as exigências da Constituição e também da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. E para celebrar o Dia Nacional do Surdo, comemorado no dia 26 de setembro, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, promoveu o encontro para homenagear esses funcionários. Com a ajuda de uma tradutora de libras, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, falou para um grupo de funcionários do Tribunal portadores de deficiência auditiva. O encontro foi em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos. No evento, a presidente do STJ e o vice-presidente, ministro Humberto Martins, destacaram a importância do trabalho de cada um para o desenvolvimento do tribunal. As limitações que cada um tem, o serviço que está sendo prestado é de alta qualidade. E eu fico, assim, muito feliz por isso. O trabalho da digitalização, vocês estão resolvendo também a vida de muitas pessoas. As pessoas que buscam o Tribunal da Cidadania, buscam resolver os seus litígios. E através do trabalho de cada um, isoladamente e em conjunto, que proporcionam a paz social com a resolução dos litígios. Os deficientes auditivos que trabalham no STJ fazem parte da equipe de digitalização da sessão de virtualização de petições e processos. São 148 funcionários. O trabalho de inclusão com os surdos mudos é feito desde 2009. Com o trabalho desenvolvido por eles, mais de 920 mil processos já foram digitalizados, o que representa 364 milhões de páginas. Eles cuidam dos autos que ainda chegam em papel, digitalizam processos e capturam em mentas essencial para o trabalho de triagem. Agora os colaboradores enfrentam um novo desafio. A transcrição de dados em processos, que deve trazer um resultado significativo no andamento dos recursos. Eles têm uma atenção muito acurada, eles são muito focados no trabalho. E nós temos certeza que eles conseguirão ajudar a Secretaria Judiciária a se desencubir dessa grande tarefa, que é a grande quantidade de processos que aportam diariamente no Superior Tribunal de Justiça. Thaís Regina trabalha no STJ há oito anos e foi aqui que começou a carreira profissional. Hoje, além de comemorar o Dia do Surdo, também agradece a oportunidade de crescer no mercado de trabalho. Eu sinto um privilégio muito grande estar aqui. Eu acho que são vários motivos de felicidade, eu me sinto muito realizada.